Obrigado, candidata Brice Bragato. A área da educação é uma área fundamental para qualquer modelo de desenvolvimento que nós queiramos implantar. Eu quero implantar um processo que leve o estado de um estado produtivista para uma sociedade do conhecimento. Para isso nós temos que ter professores motivados, alunos motivados, para que eles tenham condições de ter uma educação de melhor qualidade. Para que nós possamos fazer isso, é fundamental que a sociedade esteja participando da gestão da escola. É fundamental que haja esta participação. Eu vou ter capacidade de discutir com os sindicatos, terei capacidade de discutir com a sociedade em torno da escola, para verificarmos qual é o melhor modelo que aumente e amplie a participação da comunidade na gestão da escola, sem prejudicarmos a meritocracia. Então esse é um ponto. Segundo ponto, a revisão da terceirização da merenda é um assunto que nós vamos avaliar. Se nós tivermos a oportunidade de chegar ao governo, nós temos condições de avaliar detalhadamente com os interessados em torno da escola qual é o melhor modelo, qual o melhor processo para que nós possamos ter um atendimento mais adequado para os alunos, e para a comunidade. Então gestão democrática nós vamos avançar com toda certeza e terceirização nós vamos fazer uma avaliação criteriosa para verificarmos qual o melhor caminho.